Essa operação tem início no Rio Grande do Sul, há aproximadamente um ano, onde policiais identificaram indivíduos utilizando a rede mundial de computadores para a prática de pedofilia. E nesse trabalho, percebeu-se aqui em Uberlândia dois alvos, dois suspeitos, que poderiam estar utilizando esse submundo da internet para a divulgação de pornografia infantil. Esses dados nos foram repassados, nós iniciamos nossas investigações aqui em Uberlândia e hoje, junto com todas as delegacias do Brasil, 44 delegacias da Polícia Federal envolvidas, nós cumprimos esses mandatos e aqui, no caso de Uberlândia, nós tivemos, na delegacia de Uberlândia, nós tivemos um caso em Uberlândia e outro em Carmo Paranaíba e ambos se confirmaram suspeitos, os indivíduos foram detidos e realmente praticavam a pedofilia na internet. E os dois são menores? É, essa é uma característica que nos assusta, porque são dois menores, um contando com 17 e um contando com 18 anos. Isso é um fato preocupante, mostra como está a disseminação dessa prática criminosa na internet e, pelo nosso conhecimento, de todos os investigados no Brasil, somente os daqui do Triângulo são menores de idade. Foi a primeira investigação na Deep Web da Polícia Federal. A Deep Web, ela é conhecida como um submundo da internet. O cidadão comum acessa a internet, onde tem os sites de buscas, onde tem bancos, onde tem jornais, etc. Mas, no submundo disso, que não é indexado na internet, que você não consegue acessar livremente, existe um manancial de informações muito maior que a internet. Nesse ambiente, trazem informações das mais variadas e, geralmente, associadas a crime. É ali que o indivíduo acha que ele vai poder cometer crimes na internet, desde estelionato, passando por terrorismo, passando por pedofilia, acreditando que ali ele não vai ser identificado. Até o momento que se sabe, somente os Estados Unidos e a Inglaterra conseguiram infiltrar nessa Deep Web atrás de criminosos e conseguiu pegá-los. O Brasil agora entra nesse rol mostrando que não há lugar, não há ambiente de atuação de criminosos que a polícia também não possa chegar. É uma operação inédita no Brasil e é uma tecnologia que a gente pretende auxiliar as outras polícias, inclusive, para inibir práticas de crimes como esse. Doutor, o que foi encontrado com esses dois despeitos? Com ambos os investigados foi encontrada uma grande quantidade de material pornográfico. Eles estão, até o momento, cooperando, dizendo que, de fato, recebiam e transmitiam essas imagens. Então, todo esse material agora vai ser periciado, vai ser identificado, para que nós saibamos quem são essas vítimas. Porque, tão importante quanto cessar essa distribuição de imagens, nós temos o seguinte, para se produzir uma imagem, necessariamente há uma criança do outro lado que foi violentada em algum momento, quer seja no âmbito psicológico, quer seja no âmbito físico. Então, quem são essas crianças? Quem são essas verdadeiras vítimas para que a gente possa inibir isso? Por isso, a gravidade desse crime. Para que o indivíduo produza imagens, ele tem que utilizar as crianças. Então, tem um contato físico, tem um dano físico, um dano mental a essas crianças. E um fator complicado nessa prática criminosa, é que o indivíduo, para ele ser mantido pelo grupo, para ele ser aceito pelo grupo, de troca de imagens, ele tem que estar constantemente trazendo novidades. Então, um acaba obrigando o outro a produzir cada vez mais imagens. E aí, a vulnerabilidade das crianças fica cada vez maior. É um fenômeno mundial, mas que a polícia tem que combater muito.